Olá, tudo bem? Sou a terapeuta Cássia do Espaço Gaxô. Você já viu que nos vasos de planta, geralmente, nascem algumas ervas daninhas? Para quem olha, são ervas daninhas, mas na sua grande maioria, pasme, são punks, comidas não convencionais, ervas medicinais muito potentes, porém, não é conhecido de todos. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, dentro da sua família, você funciona como uma erva daninha. Você tem qualidades, você tem virtudes que o outro não vê. Para o outro, você é uma erva daninha. Só isso. Mas, presta atenção numa coisa. Você conhece o seu valor. Você sabe as suas propriedades medicinais. Mas, você só chegou aqui porque você passou por muitos conflitos. E você foi, aos poucos, se depurando. Então, não permite, não permita que as pessoas te coloquem numa caixinha e você acredite nesse rótulo. Não, não acredite nos rótulos que as pessoas colocam em sua testa. Porque você se conhece. Você sabe o que você viveu. Você sabe o que você sabe. E você sabe muita coisa que você não sabe. Porque são conhecimentos inatos, adquiridos em tempos remotos, que na mente consciente você se esqueceu. Mas estão lá. Você hoje é a sua melhor versão. Então, por mais que te rotulem como uma erva daninha, não acredite, sorria. Isso, sorria. Sabe por quê? O outro, em sua grande maioria, se projeta em você. Você é o espelho do outro. Mas não quer dizer que você seja exatamente o outro. As pessoas veem o que mais lhe incomodam. Porque as coisas que não incomodam, eles ignoram. Então, continue. Estuda bastante. Observa bastante. E seja a sua melhor versão sempre. Não acredite em tudo que te dizem. quando tiver um conflito, faça terapia com um profissional. O profissional terapeuta tem as ferramentas certas para te ajudar a acordar. se quiser marcar uma sessão comigo. Sou consteladora, faço leitura corporal, sou mestre reiki, acupunturista, sou várias técnicas. interesses. Então, entre em contato para definirmos qual é a melhor técnica que eu posso te ajudar. Eu te espero. Forte abraço. Um beijo imenso. Fica com Deus. E olha, não deixe de confiar em você. Você é a pessoa mais importante do mundo. O outro só te rejeita porque vê refletido em você o que ele não tem. ou ele tem e não gosta. Às vezes, qualidades, virtudes que você tem é tudo que o outro gostaria de ter. Sabe da verdade? O outro está sempre querendo ser o outro. Ou seja, está querendo ser você. mas você é único. É única. Continue a sua jornada. Não permita que as pessoas te façam sentir-se mal. Um beijo. Tem o Espaço Gachor? Eu posso te ajudar. Beijo.